Sobe, hein? Não, não tá beleza... Puta merda agora! Eu não falei, mãe! Não, não... Felipe! Felipe no céu! Por quê? Puta! Não, eu não falei! Ai, piloto! Vocês estão prontos? Sim! Meu, eu vou tomar! Ah, não é... É fraqueira, fraqueira! Oiêêêêêêêê! Uh! Pra quem? Nossa... Ai, estou curto aí! Nossa, eu quase me vigiei Ai deus, agora eu sei o que Ai, eu nunca mais vou fazer isso Eu falei de novo, agora que eu sei como que é Não, é tipo hoje Eu queria ir na torre 5 de... 10 de 10 É, acho que é tipo O inicio assim É muito medo assim Eles te preparam assim pra O negócio, ah, você vai morrer Mas é bem de boa, eles só te tapam pra cima assim E você gira, a partir de girar é bem legal Gostei bastante Valeu muito, valeu muito Bem massa Eu devia ter gritado mais Não gritei o suficiente O vídeo não vai ficar tão emocionante assim A cara dos outros Tem que ficar mais parado assim aqui muito tempo Alright guys, put your feet up open Eu tô tremendo Valeu